Deus é branco, não é óbvio? Bom, aquilo é óbvio, mas não sabemos com certeza se Deus é branco. O honorável Elijah Muhammad ensina que Jesus não era loiro de olhos azuis. O honorável Elijah Muhammad ensina que as imagens de Jesus nas paredes das prisões e igrejas do mundo todo são historicamente incorretas, porque a história ensina que Jesus nasceu em uma região de pessoas de cor. A prova está na própria Bíblia que você pediu para ler. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus tinha o cabelo como a lã e pés da cor de luna. O que quer dizer por isso? Eu não quero dizer nada. Eu estou provando para você que Jesus não era, nas palavras de nossos irmãozinhos, não era um carapalho. Amém.